E aí, é hora desse amigo oculto, momento que todo mundo espera Vamos ver, vamos ver Pois bem, nesse espírito de Natal aqui na Super Rádio Tupi Eu vou tirar um nome Quem será que eu vou tirar? Vamos lá, vamos ver o que o gorro da paz maior me reserva, hein Vamos mexer aqui Tirei, consegui tirar, vamos ver Vamos ver, hein Ah, esse aqui Pô, tô muito feliz de ter tirado essa pessoa, muito feliz mesmo Ah, que coisa mais linda, adorei quem eu tirei Eita, ferro, vão achar que é marmelada, mas não é Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu amo muito, amo de paixão Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, foi um presente pra mim É uma pessoa amiga de muitos anos, saiu durante um tempo da Super Rádio Tupi e retornou É uma pessoa maravilhosa Especial Extremamente doce Se eu der a deixa, todo mundo vai saber Mas eu vou falar assim mesmo Dá licença, dá licença, dá licença É um cara que tá aqui há pouco tempo na nossa rádio Mas há muito tempo no nosso ramo Uma pessoa muito especial, com quem tem um carinho muito grande Independentemente da sua função aqui dentro da Rádio Tupi Eu quero parabenizá-la E dizer que é uma grande amizade que eu tenho por você Tive o prazer de conhecer esse ano Aqui na Rádio Tupi Especialmente dentro do Ele e Ela O programa que eu faço Que eu tenho o prazer de produzir Com o Vivi Romanelli e o Cristiano Santos E quem eu tirei? Quem eu tirei? Ela, que vive fora da caixinha Carol Barreto Pessoa super especial E que bom que ela tá na nossa equipe pra somar Feliz Natal a todos vocês Eu tirei a Manu Uma fofa, amiga linda Que eu desejo muitas felicidades pra 2021 Que ela tenha um Natal maravilhoso E um ano de 2021 muito abençoado Que ela realize todos os sonhos dela Te amo, Manu Ídolo do Vasco Dono de um porco espinho E poucas papas na língua Até o aranha O cara que tem a manha Meu parceiro Você é nosso Estamos juntos Um Feliz Natal E o presente você sabe, né? É aquele negócio lá Aquele negócio lá Letícia Barbosa Que ela sabe o quanto eu amo Ela é minha parceira A gente morre de rir aqui A gente se sacaneia o dia inteiro É bom demais essa nossa relação de amizade Então, minha amiga Um Feliz Natal pra você Pra toda a sua família E, claro Um Feliz Natal pra toda a nossa família Tupi Beijo, Lelê Te amo Feliz Natal Diogo Sampaio Que bom que eu tirei o Diogo O Diogo é das mais novas aquisições do radioornalismo da Tupi Garcia Duarte Um beijo Tive o prazer de dividir a bancada com ele na Patrulha da Cidade Um beijo, querido Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom pra você Pra Ingrid Diogo de um menino tímido Retraído e às vezes até meio desconfiado Se tornou E a gente esperava por isso mesmo Um profissional aberto Sorridente Bem disposto E como a gente tem aqui na Tupi Com todas as mesmas características Um guerreiro Um cara que procura fazer o melhor dele Diogo Sampaio Uma das revelações da Tupi No rádio jornalismo Pra quem eu desejo Feliz Natal E um muito próspero ano novo Viu, Diogo? Tudo de bom Viu, Diogo Viu, Diogo